Gurgetismo. Logo no início dessa pandemia, a gente fez um programa sobre os aplicativos de entrega, que recusam esse nome de aplicativo de entrega, pois se admitissem que fazem entregas, teriam que admitir também que empregam os entregadores, que efetivamente fazem as entregas, e logo seriam empregadores dos entregadores. E pra provar que não eram empregadores, eles empregaram advogados que dizem que entrega não é emprego. O que a gente fez? Entregou essa entrega, ou melhor, essa falta de integridade. Há quem veja nessa recusa a garantir direitos trabalhistas básicos uma modernidade, as leis trabalhistas serão ultrapassadas. Como canto funk, lei trabalhista é coisa do passado, a moda agora é curtir ser explorado. Os aplicativos preferem manter relações líquidas, sem vínculo de trabalho definido. Assim, eles agem tipo um cara que acabou de descobrir o poliamor. Gata, vamos dar esse nome pra esse vínculo que a gente tem, não? Não vamos dar nome nenhum, quem define se limita. A CLT é uma construção social, gata. Vamos, né, cada um explorar seus corpos sem controle, sem biopoder. Os aplicativos afirmam que apenas servem como ponto de contato entre os restaurantes, o cliente e os entregadores. Eles seriam empresas de conexão entre as pessoas, como o LinkedIn ou a Catuaba Selvagem, que é quem mais conecta desconhecidos no Brasil hoje. O nosso programa Delivery teve uma repercussão bem grande e ele gerou muitas respostas, mesmo que indiretas. E por isso que a gente tá fazendo essa sequência, que é a primeira switch da história do Greg News. Sim, é a primeira vez que a gente faz um Greg News 2. Ele podia, inclusive, chamar Delivery 2, O inimigo agora é o mesmo. Ou Eu ainda sei o que vocês fizeram na Faria Lima. Nosso programa foi comentado até pelo economista liberal Joel Pinheiro. O Greg News comenta no momento que a remuneração desses trabalhadores caiu ao longo dos últimos anos. Mas não cita a causa estrutural. O que aconteceu de 2015 pra cá que fez com que caísse a remuneração de um entregador de bicicleta desses? A crise econômica que, a partir de 2015, gerou um desemprego brutal no Brasil que veio caindo muito aos pouquinhos desde 2017, mas continua altíssimo. Essas pessoas que estão fazendo entrega de bicicleta, grande parte deles são egressos do desemprego. São pessoas que não têm outra alternativa de trabalho, por isso estão aí. E como a oferta de trabalhadores pros aplicativos aumentou muito, então a remuneração individual de cada um, com certeza, vai cair. Ou seja, a culpa é da crise que começou em 2015. Ou seja, a culpa é do PT. Claro que a culpa é do PT. Isso a gente já sabia. Mas tem algo mais central pro argumento do Joel. Ele acha natural que no mundo em que tem muita gente desempregada, as empresas comecem a pagar ainda pior o trabalhador. Sabendo que ele tá sem opções, ele vai ter que aceitar, então pode pagar pior. Ele acha que a remuneração do trabalhador tá sujeita à lei da oferta e da demanda. Parece que ele não entendeu aquela parte da história em que os países criaram um salário mínimo. Normal, faz pouco tempo. Foi no século XIX, na Austrália. Joel não explica por que é que mesmo nessa crise, o faturamento do iFood só cresceu, enquanto a tarifa paga aos entregadores diminuiu. O que, de fato, aumentou muito de 2015 pra cá foi o índice de youtubers falando que a culpa é do PT. O Joel também responde algumas partes do programa que não estão no programa. Explico. Acho que ele não viu o Greg News até o final. Daí ele imaginou o resto. E é normal, ele é um intelectual millennial. Ele vê os vídeos até a metade. Ele deve achar que Titanic é uma comédia romântica. Fica, ai, meu sonho agora é tirar umas férias. Tipo o Jack Nicholson no Iluminado, sabe? Pegar um friozinho num hotel fazendo assim. Ai, com a família, aquela coisa. Mas esse vídeo aqui agora, Joel, eu quero que você assista até o final, pode ser? E só pra garantir, eu vou plantar outra piada com você ao longo desse programa, só pra te obrigar a ver tudo. Tá? Mentira, não vou não. Na verdade, eu vou, quer dizer, será que eu vou? Ih, não sei. Então você vai ter que ver o programa todo agora só pra saber qual é a verdade. Mas você sabe qual é a solução do Joel pra essa crise? A gente sabe, porque a gente assistiu o vídeo até o fim. O Joel tem uma ótima ideia pra melhorar a situação dos entregadores. Eu sou consumidor desses serviços. Gregório é um consumidor desses serviços. Você que me assiste, provavelmente, é um consumidor também. Nós também estamos dentro dessa rede de stakeholders aí, de pessoas que estão em relações umas com as outras. Você tem a opção de ajudar esses trabalhadores. Você pode dar gorjeta, inclusive, os aplicativos já têm em si mesmo aí, hoje em dia, já tem a gorjeta incorporada no aplicativo. Sim, a boa notícia é que você acabou de descobrir que não é só um cliente. Você é um stakeholder de uma empresa que vale mais de um bilhão. Pode botar no seu LinkedIn, tá? Já o problema é que agora você é o responsável também por garantir o mínimo de dignidade pra milhões de trabalhadores. Sim, tu te torna eternamente responsável por aquilo que encomendas, cara. Fez uma encomenda no iFood e fudeu. Já virou um... É como diz aquele livro, né? É um pequeno stakeholder. Você é responsável, amigo. E, na verdade, isso significa... Stakeholder, é bom só explicar que parece bonito, mas em inglês significa que você tem o cu na reta. Sim, stake deve ser cu, porque você tá segurando... Na verdade, sabe? Você tá com o cu na mão. Você é um stakeholder. Mas Joel não está sozinho nessa grande ideia aí que tem por trás. Essa ideia também é uma sugestão dos próprios aplicativos de entrega. A iFood, por exemplo, decidiu que nessa pandemia uma de suas ações de apoio aos entregadores seria dobrar as gorjetas que são pagas pelos clientes. Por isso, nesse programa, a gente vai falar de gorjetismo. Porque a ideia do Joel e do iFood não é nova, mas ela tem um sonado central pra entender o Brasil de 2020. Hoje, o direito virou gorjeta. Ao contrário do que disse o Joel, não foi só a crise econômica que mudou as relações de trabalho no Brasil. Porque nos últimos cinco anos a gente viu uma reforma trabalhista, o teto de gastos, um ministro da Economia que acha que se der 600 reais por mês a pessoa vai parar de trabalhar, e o mais importante, a gente deixou os aplicativos decidirem por conta própria como é que eles iam remunerar uma parte gigantesca do setor de serviços do país, da entrega de comida à faxina, do salão de beleza ao transporte de passageiros. Sim, a culpa, não sei se é do PT, mas certamente é do APP. E foi assim que a gente foi naturalizando a ideia de que qualquer pagamento pro trabalhador é justo, desde que o trabalhador tope. Mesmo que ele só esteja topando por desespero, por fome. E agora isso está em todos os lugares. Em São Paulo, o governador João Doria anunciou há poucas semanas o programa Emprego e Renda, que oferece, abre aspas, bolsas de auxílio-desemprego. Só que pra receber o tal auxílio, a pessoa precisa trabalhar quatro dias por semana durante seis horas, fazendo serviços de zeladoria urbana, e o tal auxílio é de 330 reais. Ou seja, não é auxílio, é subemprego mesmo. Posicionado como um grande favor de um governo benevolente. Enquanto você não consegue um emprego decente, o Estado vai fazer o favor de a gente empregar por um terço de um salário mínimo. Outro que parece não entender o conceito de salário mínimo é o ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou essa semana, abre aspas, hoje, se você der um aumento de um salário mínimo, vai condenar as pessoas ao desemprego. Sim, a solução pro desemprego talvez seja, inclusive, abolir o salário mínimo e deixar, como explicou o Joel, a remuneração ser definida pela lei da oferta e demanda, mesmo que, pra isso, o trabalhador tenha que ganhar uma merreca. Enfim, qualquer coisa além dessa merreca, pra eles, passa a ser um favor, passa a ser gorjeta. Afinal, por que o iFood decidiu gastar dinheiro dobrando a gorjeta do cliente, ao invés de simplesmente aumentar a tarifa paga oficialmente ao entregador? Eu tenho palpite, porque se a empresa aumentasse a tarifa, ela estaria dizendo que o trabalho do entregador vale mais, e não que a empresa está generosamente dando um trocador a mais. Inclusive, toda a relação de trabalho entre a empresa e o entregador passa a ser posicionada como um superfavor, algo que salva o entregador da miséria. Inclusive, o iFood mesmo fez uma campanha chamada Viver é uma entrega, onde eles contam o bem que fazem a clientes, restaurantes e, sobretudo, a entregadores, ou melhor, o bem que fazem aos stakeholders. Fiquei desempregado, mas não queria abrir mão do meu sonho. Ter uma moto, né? E aí eu comecei a fazer entrega e consegui pagar minhas contas, pagar o financiamento da minha moto, pagar a minha faculdade. Entregando o pedido dos outros, que no final eu vou entregar o pedido da minha mãe, que é ver um filho formado. iFood... Você já viu algum outro comercial desse tipo? Alguma empresa que, em vez de anunciar o seu produto, gasta uma grana colocando os funcionários na TV pra agradecer pelo que ganha. Pior, pra agradecer por ter dinheiro suficiente pra pagar a prestação do seu principal instrumento de trabalho. Mas o pior, iFood se orgulha de ser uma alternativa melhor do que o desemprego total. Tipo, pode não ser bom, mas é melhor do que a morte por inanição, né? Vendo esse comercial, parece até que iFood virou uma organização de caridade que ajuda desempregados a pagarem suas faculdades a troco de nada. Inclusive, vendo o que os executivos do app têm dito nas redes sociais, a gente tem a impressão de que eles nem entenderam, assim, tipo, que trabalham pra uma empresa bilionária. Olha o que o CEO Fabrício Bloise disse em resposta ao entregador que reclamou da baixa remuneração. O iFood opera com um prejuízo de muitas dezenas de milhões de reais por mês, assim como todas as outras empresas de entregas, e mesmo com prejuízo, investimos cerca de 150 milhões pra suportar os entregadores e restaurantes aí na pandemia. Então, será que o iFood seria uma ONG de alimentação? Será que pertence ao Jorge Soros? Será que ele é comunista, o iFood? Por isso logo, tipo, que o logo é vermelho? Então, existe almoço grátis? Ou pelo menos existe entrega de almoço grátis? O Bloise já afirmou em entrevista que ele sonha em viajar pro espaço. Sim, ele falou isso. Foi isso que ele botou no mural dos sonhos da empresa. Ir para o espaço. Imagino que ele também está entregando o sonho da mãe dele, que deve ser ver ele longe. Não dá pra saber se o refúgio de fato dá prejuízo, porque a empresa não diz quanto fatura, nem quanto gasta, nem qual porcentagem da entrega vai pro trabalhador. Mas, de qualquer maneira, isso não importa muito. É normal empresas bilionárias darem prejuízo por muito tempo. É o caso da Uber, do Facebook, do Twitter. Essas empresas gastam massivamente em coisas como marketing, tecnologia e assistência jurídica pra dominar o mercado e, aí sim, dar muito lucro. Mas nem por isso eles ficam sem dinheiro durante esse tempo todo que dá um prejuízo. As empresas recebem dinheiro dos investidores que colocam agora pra poder colher os lucros depois. A própria iFood captou mais de meio bilhão de dólares com investidores há menos de dois anos. E se não tivesse o dinheiro comercial do entregador, não tava passando no horário 9 da Globo. Mas a equipe do Greg News decidiu investigar mais sobre esses tais 150 milhões de reais que o Fabrício diz que a empresa investiu pra suportar restaurantes e entregadores. Aliás, ele esqueceu que suportar em inglês pode ser ajudar, mas em português, não. Quando você fala pra alguém que você, enfim, está suportando, ela, na geral, você não gosta muito, mas você é obrigado a conviver. Ou seja, tá certo. Falamos com a iFood e ela informou que criou o fundo de auxílio que repassaram dois milhões de reais aos 1.700 entregadores afastados por Covid. O auxílio vai ficar ativo, segundo a empresa, até dezembro desse ano. Mas muitos entregadores alegam que os auxílios não chegam. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ações cobrando esses pagamentos e apontando faltas de transparência na gestão dos auxílios. Como informou o procurador Tadeu Lopes Cunha, pouco depois das primeiras ações, as empresas passaram a alegar que criaram os fundos, mas a gente não teve comprovação de que esses fundos, de fato, chegam às pessoas. De qualquer maneira, dois milhões de reais não é quase nada diante do faturamento presumido da empresa. É uma gorjeta. E Fabrício fala nos valores bem mais altos, de 150 milhões. Isso porque ele está incluindo nessa conta que o app chamou de Fundo Solidário dos Restaurantes, e que também foi anunciado em propaganda. Já parou pra pensar que assim como gentileza gera gentileza? Uma entrega leva a outra entrega? Quando o iFood cria um fundo de solidariedade de 100 milhões e antecipa a capital de giro, os restaurantes seguem abertos. Milhões de pessoas seguem trabalhando. Entre elas, os empregadores. Com segurança, eles podem entregar sua comida e suas compras de mercado aí na sua casa. É engraçado que o slogan da campanha Gentileza gera gentileza. Essa é uma frase pintada em muros ao longo de décadas pro andarilho no Rio de Janeiro chamado Profeta Gentileza. Nem ele, nem sua família receberam um centavo de royalties de todo mundo que usa esse slogan em comerciais, camisetas, chinelos. Ou seja, gentileza, pelo jeito, gera riqueza pros outros. Essa é a moral da história. Mas tem outro golpe nessa frase usada pelos aplicativos. Quando eles anunciam que criaram um fundo solidário de 100 milhões de reais pra socorrer restaurantes que estavam à beira da falência na pandemia, eles fazem parecer que eles estão sendo caridosos ou solidários com os comerciantes. Mas a gente perguntou pra iFood como é que esse fundo funciona. E eles explicaram que, na verdade, o que eles estão fazendo é só dar um pequeno desconto sobre as taxas que o app cobra dos restaurantes cadastrados no aplicativo, que hoje chega a 27% do valor do pedido. Ou seja, eles anunciam como um fundo de socorro um valor que eles deixaram de ganhar, dando um desconto pequeno numa taxa que já era alta. Com base no valor total desse desconto, que a iFood nos disse que já chegou em 180 milhões de reais, e dá pra estimar que o iFood tenha recebido cerca de 800 milhões de reais de taxa, só dos restaurantes e só nos últimos meses. Ou seja, o iFood é uma empresa otimista, né, gente? Eles veem o copo meio cheio. Ao invés de falar nos 800 milhões que eles tiraram dos restaurantes no meio da pandemia, eles falam nos 180 milhões que eles deixaram de tirar. Isso é igual dizer, então, eu já ganhei um milhão na Mega Sena, sabia? É porque cada dia que eu não joguei, eu ganhei cinco reais. É a mesma lógica. A empresa também garante que tá pagando um seguro contra acidente pros entregadores. Só que o seguro contratado pelo app só funciona por reembolso. O entregador precisa ter dinheiro na conta pra conseguir se tratar ou internar. E o reembolso demora dias. É a gorjetização do seguro de saúde. Irmão, deixei um trocado aí pra tu operar o joelho, pode ser? Mas isso é só um caso, né, só em casos de acidentes. Sim, porque se o entregador for, por exemplo, assaltado, é ele mesmo que arca com os prejuízos. O número de assaltos contra entregadores aumentou muito na pandemia, como mostra essa reportagem. Os assaltos a entregadores e motoboys têm se tornado frequentes nesses últimos meses. O sindicato da categoria aponta um aumento de 30% em relação aos números do ano passado. Hoje eles ficam de 12 a 14 horas expostos na rua. E aí aumenta o risco de assalto. A precarização das condições de trabalho e o fato da maioria dos trabalhadores não serem registrados em carteira dificulta a proteção. Celulares e motos, pela convenção trabalhista, acredite se quiser, não são de responsabilidade das empresas. Até o repórter do SBT fica chocado com a precarização. E olha que ele trabalha pra um cara que topa tudo por dinheiro. Mas ele tem toda a razão. Era pra ser mais surpreendente mesmo, que o aplicativo de entrega não pague o seu celular, sua internet. Não garanta as condições mínimas pra que essa entrega aconteça. Mas se vocês acham que a iFood tá mandando mal, espera até vocês ouvirem o que as outras empresas têm feito. Com o aumento exponencial do volume de compras online, as empresas como a Loggi passaram a dar aos entregadores de 30 a 50 encomendas por viagem, como mostra esse print feito por um deles. Sabe o que significa esse mais 68 pontos? Cada ponto é um local de entrega de pacote, ou seja, a empresa tá oferecendo 168 reais e 29 centavos pra esse entregador levar 68 pacotes diferentes em Niterói. Sim, isso dá cerca de 2 reais e 47 centavos por entrega. É como diz o ditado, às vezes o trabalho empobrece o homem. E pior, muitas vezes essa quantidade de pacotes não cabe no bagageiro da moto. Aí o entregador tem que pendurar as caixas pelo corpo, tem que amarrar redes pra segurar os excedentes, o que torna a viagem mais arriscada, além de atrair mais assaltos. Quanto aos riscos de saúde incorridos pelos entregadores, a Loggi garantiu e nota que oferece kits de proteção desde o início da pandemia e diz pros parceiros que apresentarem sintomas da covid-19, a empresa disponibiliza voucher para atendimento médico no doutor consulta. Mais uma vez, é a lógica da gurgetocracia. A empresa não arca com os custos de tratamento, internação ou medicação do trabalhador, mas faz uma parceria com uma outra startup pro cara fazer uma consulta. Em caso de acidentes, a Loggi dá a entender que os entregadores devem contar com o SUS mesmo. Sim, por serem microempreendedores individuais e não trabalhadores da empresa. Já a Uber, que também é dona da Uber Eats, implementou políticas de auxílio aos infectados por covid, parecidas com o da iFood, mas parece ainda mais lento e confuso na hora de fazer o desembolso. Tanto que uma matéria da Repórter Brasil mostrou que o motorista morreu esperando essa ajuda da empresa. E por fim, a gente tem a Rappi. E justiça seja feita. Depois das críticas, a Rappi mudou. Mudou no sentido de ter ficado muda mesmo. Procurada pela nossa reportagem, a empresa nunca respondeu. Ela parece ter adotado a estratégia conhecida como fazer avalesca. Ela alegou pro entregador que do camarote quase não dá pra te ver, meu filho. Meu sensor de sindicato explodiu, tá? Inclusive, a Rappi foi o único app que a gente investigou que não tem um espaço dedicado à imprensa em seu site. Mas sabemos que a Rappi tem preparado umas surpresas pros entregadores nessa pandemia. Por exemplo, numa parceria recente, feita com a empresa Ultragás, será possível agora pedir um botijão de gás pelo aplicativo. Sim, o entregador vai ter que levar um botijão, que pesa cerca de 27 quilos, na moto ou na bicicleta. Isso é uma técnica japonesa, que quem não conhece chama-se botando na garupa. Desculpem por essa piada. Mas nem tudo é ruim. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Pode acreditar que o novo dia vai raiar. Por quê? Porque os entregadores estão organizados, eles estão reagindo. Se a luta deles for vitoriosa, não são só eles que ganham. É o Brasil inteiro que pode se livrar desse projeto de burgetocracia. No dia 1º de julho, aconteceu em todo o Brasil o que ficou conhecido como Breck dos Zaps, uma paralisação dos entregadores por melhores condições de trabalho. Vamos juntos nessa, galera! O Botavói unido jamais será vencido! O Botavói unido jamais será vencido! Cara, eu comprei uns bloqueios injustos, menores taxas, o aumento da taxa mínima, menores condições de trabalho, valorização da nossa categoria. Gente que tá confinado, sente saudade de qualquer coisa. Eu fiquei com saudade de buzina, por exemplo. Olhei e fiquei assim, a pessoa tá ali no meio, aquele cheiro de carburador. Delícia! Os pedidos dos entregadores durante os brecks eram basicamente o aumento da taxa mínima paga por entrega, o fim do sistema de pontuação, seguro pra roubo ou acidente, um auxílio-pandemia e a revisão dos critérios pra bloqueio, que muitas vezes é feito de forma com métodos injusta. Sim, muitos Botavóis têm seus perfis cancelados, sem justificativa. Isso, sim, é que é a verdadeira cultura do cancelamento. Os entregadores estão certos em apostar na paralisação pra conquistar melhores condições de trabalho. Há séculos que a greve tem sido a melhor amiga do trabalhador que quer conquistar mais direitos. No Egito, 2.500 anos antes de Cristo, escravos em Keops já se amotinavam por melhores condições de trabalho. Acho que eles deviam suspeitar que aquilo era algum esquema de pirâmide. Mas foi só em Paris, no final do século XVIII, que as greves começaram a ser usadas sistematicamente. Foi fazendo greve que os trabalhadores conseguiram conquistar melhores salários, limites de horas de trabalho e férias remuneradas. E décimo terceiro salário foi conquistado no Brasil em 1962. Sim, foi conquistado depois de uma greve geral de oito dias. Se tivesse feito logo quinze dias, era um décimo quarto quinto, não podiam ter parado nunca. Daí, antes do décimo terceiro, ele era uma espécie de gorjeta no Brasil. Ele era pago assim, de acordo com os humores do patrão. Falaram que esse ano eu tô com vontade. Esse ano foi meio ruim, vou dar não, desculpa. Foi a greve dos metalúrgicos do ABC em 79 que conquistou aumentos salariais de até 63% pros operários em plena ditadura. Algo impensável pro Brasil até então. Foi em outra greve, aliás, 2007, que todos os roteiristas de Hollywood simplesmente pararam de escrever séries, em andamento, pra conseguir um aumento de salário. Como nenhum roteirista profissional queria trabalhar, eu acho que foi aí que Loist desandou. Passou a ser claramente escrito por um produtor. Aí, sei lá, põe uma fumaça. Vai, fumaça, depois a gente explica. Não à toa, o Breck já tá gerando reações no Congresso. Ainda no mês passado, entregadores se reuniram pelo Zoom com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e Maia prometeu pautar um projeto de lei unificado com os pedidos, espalhados entre mais de 20 projetos de lei que tramitam na Câmara. Sim, agora eles estão dependendo do calendário Maia. Pra dar uma acelerada nesse calendário, os entregadores pretendem fazer mais uma manifestação, marcada pro dia 15 de setembro. Mas dessa vez, eles não vão fazer barulho na Paulista, não. Eles vão fazer um comboio pra Brasília, pra demandar direitos. Sim, porque eles entenderam que não adianta ficar só pressionando as empresas, porque elas acham que estão fazendo um favor. Porque eles estão explorando, mas precisam de emprego. Enfim, é por isso que eles querem que os seus direitos virem lei. Porque a melhor maneira de fazer com que alguém pare de achar que tá te fazendo um favor é conquistando o direito. E os entregadores têm um pedido especial pra você que tá assistindo. E é como diz o Joel, um stakeholder desse ecossistema. Meu nome é Alessandro, sou entregador de aplicativo aqui em Brasília, no Distrito Federal. Todos os dias acordo às 5 da manhã para trabalhar cada vez mais e ganhar cada vez menos. Além de enfrentar os bloqueios injustos, a baixa remuneração, e assim, não temos um local digno pra podermos almoçar, pra podermos descansar, beber uma água potável. Todos isso são situações que nós corremos diariamente. Ajude a gente no breque por direitos e pressione os deputados a aprovarem uma lei que garanta nossos direitos. Obrigado. Tamo junto. A manifestação dos entregadores não poderia ser mais importante. Depois de anos de formação dessa nova categoria, os entregadores podem ganhar uma regulamentação própria e, com isso, criar um precedente que vai afetar todos os trabalhadores precarizados por aplicativos. E quem entendeu a importância dessa luta foram os programadores que criaram apps como a Rappi, a Loggi e o iFood. A gente sugeriu, no outro programa, que eles criassem um site, o iAdvogados, pra amparar os entregadores. E eles entenderam que era importante ampliar essa luta pra todos os trabalhadores precarizados pelos apps. O iAdvogados vai ser lançado em breve. Grande notícia. A gente promete avisar pra você aqui, em primeira mão, no Greg News. Porque, se você reparar bem no que os aplicativos, os supostos liberais, dizem, a essência do argumento deles é que o trabalhador merece gorjeta, ou gentileza, ou caridade. E o engraçado é que os mesmos neoconservadores que transformaram direitos em gorjeta também parecem achar que gorjeta virou caridade. E defendem que a caridade de verdade tem que acabar. Sim, é isso que a Bia Dória quer dizer quando ela afirma que, aspas, não é correto se chegar lá na rua e dar a marmita porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. E foi também isso que o deputado Arthur Duval, mamãe falei do MBL, disse que essa semana ela declarou guerra e é um padre caridoso, porque disse que é destrutivo alimentar pessoas que dormem no centro de São Paulo. Oi? Sim, problema do centro de São Paulo pra ele é que tem um padre fazendo caridade por lá. Sim, no Brasil de 2020, caridade é algo que você só pode fazer com quem trabalha pra você. Caridade só serve se substituir o salário da pessoa. Quem não trabalha não merece nem comida na rua. É o cristianismo de alta performance. E aqui é muito importante deixar claro que a nossa crítica de gorjetocracia não é desculpa pra ninguém parar de dar gorjeta por um serviço bem feito. Dar a gorjeta é ótimo. O que é péssimo é uma empresa usar a gorjeta como forma de se eximir, de pagar decentemente seu trabalhador pelo trabalho. E é sintomático que isso ocorra justamente quando a generosidade de fato, aquela que não tem nada a ver com trabalho ou com merecimento, ela começa a ser criminalizada. Na luta contra a gorjetocracia, os entregadores são a vanguarda. E intelectuais como Joel estão repetindo argumentos que já foram superados desde as greves dos anos 60. Se hoje o trabalhador ainda tem férias remuneradas, décimo terceiro, limite de horas de trabalho, foi por causa de luta. E não por causa da generosidade de ninguém. E pra entender isso, nem precisa ler Marx. Joel, só veio o filme Vida de Inseto. Um filme que conta a história de uma formiga que resolve se insurgir contra as taxas abusivas cobradas pelos gafanhotos. Mas tem que ver o filme até o final, Joel. Porra. Esse foi o Greg News. Até mais, gente.